Sobre meu leito transtornado de amarguras Recordei as desventuras que por ela eu passei Vi o retrato já um pouco empoeirado Lembrança de um passado que há muito tempo deixei Ela partiu deixando a casa tão vazia Foi tão triste aquele dia, foi horrível para mim Vi nossa alcova, recordei os bons momentos Lembrei do seu juramento que tão cedo teve fim O tempo passa e a belice vem chegando Meus cabelos branqueando, já não sou mais o que era Hoje sozinho para não ficar na fossa Eu pego minha viola e vou cantando uma canção Ela partiu deixando a casa tão vazia Foi tão triste aquele dia, foi horrível para mim Vi nossa alcova, recordei os bons momentos Lembrei do seu juramento que tão cedo teve fim O tempo passa e a belice vem chegando Meus cabelos branqueando, já não sou mais o que era Hoje sozinho para não ficar na fossa Eu pego minha viola e vou cantando uma canção Eu pego minha viola e vou cantando uma canção Eu pego minha viola e vou cantando uma canção Eu pego minha viola e vou cantando uma canção